Olá, galera! Vieram me perguntar se o Herbal Quantic é uma técnica espiritual por cima de a gente. Pessoa ainda tem dúvida disso? Vai entender. Enfim, mas eu vou falar agora aqui uma coisa muito séria com vocês, tá? Brincadeiras à parte, assim, que eu brinco bastante. Quem costuma aí me assistir sabe disso. Eu não sou uma pessoa que eu enrolo as pessoas, né? Porque tem gente aí que fala de gente que é pra não assustar e tudo. Eu acredito que eu já não assusto. Eu tenho, assim, uma linguagem bastante universalista, que todo mundo entende. E eu gosto de falar exatamente o que tá acontecendo com você, tá? Mas que é espiritual, é espiritual. Tem gente que tem medo disso. Tem gente que fala assim, poxa, eu não vou usar o Herbal Quantic porque talvez fira as minhas crenças religiosas. Então não sou eu que vou ficar tentando convencer esta pessoa que tem as crenças dela e eu respeito muito a utilizar o Herbal Quantic. Não vou. Sabe que isso é uma falta de respeito ou ficar ali. Porque se a pessoa sente uma energia diferente, né? Ela vê algum fator mediúnico, às vezes até nela, não sabe lidar com aquilo, ela fica com raiva de você. Então tem que ser uma coisa de coração. Ela entendeu o que tá acontecendo com ela e eu só trabalho com coisa positiva, graças ao bom Deus. Ela entendeu o que tá acontecendo com ela. Achar que aquilo ali pra ela não vou te falar aqui, né? Respeite se você não quiser, mas que eu acho que tu tá perdendo. Isso aí eu tenho certeza que tu tá perdendo bastante coisa. E assim, né gente? Nem Jesus agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar. E eu não acho que todas as energias e todas as técnicas são pra todas as pessoas. Mas é sim uma técnica espiritual. E se as pessoas não lidam bem com isso, é problema delas. Até porque, eu vou dizer, vou dar exemplos aqui. Por exemplo, o Joray, que é aplicado na igreja messiânica, né? Que é lá uma técnica que eles fazem com a impostação de mãos e tal. Quem já foi, eu já ouviu falar. Tem vários artigos aí na internet que falam sobre o Joray. Ele é uma técnica religiosa. Por quê? Porque ele vem a partir dentro da igreja messiânica. Que é uma nova religião, mas é uma religião. O Herbal Quântico, não, ele não é religioso, mas ele é espiritual. Por quê? Porque ele trabalha com energia. E ele trabalha, gente, nos teus corpos astrais. Então, a energia chega pra você de uma forma energética e espiritual. Nós possuímos mestres, né? Que estão ali trabalhando, né? Você que... Vou aplicar sobre o chão. Sozinho, não. Tem toda uma egrégora que trabalha junto com você pra que essa energia chegue e faça resultado. E até quando... Que eu dei spoiler no outro vídeo, né? Que tem nessa técnica, que a gente pode botar erva dentro da corrente sanguínea, que funciona como se fosse o soro, né? Aquele remédio do soro, quando a pessoa fica internada, que bota, que vai muito mais rápido. Então, até quando você bota erva na corrente sanguínea, ela trabalha do seu corpo de uma forma espiritual. Ela não trabalha como se fosse um remédio alopático que o corpo tem que absorver aquele remédio. Ou quando você toma um chá físico, né? Algum alimento que ajude a você se curar mais rápido, né? Porque tem ali alimentos anti-inflamatórios e tudo. Que o corpo vai de uma maneira física. Ela vai na sua corrente sanguínea, mas o seu corpo está absorvendo ela de uma maneira espiritual. Então sim, ela é uma técnica energética. É uma técnica espiritual, gente. E energia todo mundo tem. É como a eletricidade, gente. A eletricidade você não vê. Mas assim, você consegue acender a luz com a eletricidade. Você consegue, sei lá, ligar um forninho e fazer uma comida com a eletricidade. Mas você não vê. Mas ela está ali. Ela existe. Então é sim uma técnica espiritual. A pessoa acreditando nisso ou não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho